Olá, eu sou o professor Cícero, de redação. Estou falando sobre a prova de redação da Unicamp e hoje eu vou falar sobre o critério gênero. Como ir bem no critério gênero, que é o terceiro critério de correção da Unicamp, depois de propósito e interlocução. Bom, uma vez que você cumpriu já o propósito do texto, você já garantiu que o texto tenta, pelo menos, cumprir aquilo que é esperado dele. E você determinou claramente quem é o locutor e quem é o interlocutor, agora tem uma série de elementos que variam muito de gênero para gênero, que são cobrados justamente nesse terceiro critério, chamado justamente de gênero. O critério gênero, então, é um apanhado de todas as características de um gênero que não tem a ver diretamente nem com o propósito e nem com a interlocução. Por exemplo, se você escreve uma carta, é esperado que ela tenha alguns aspectos formais, como cabeçalho, como uma saudação, como uma despedida, como uma assinatura, normalmente, só com as suas iniciais. Já se você escreve uma notícia, por exemplo, é esperado que ela tenha um título, é esperado que ela tenha um lead, que ela tenha as principais informações destacadas logo no primeiro parágrafo. Isso são características que vão ser cobradas no critério gênero. De forma geral, se você escrever um texto que é claramente um outro gênero, não o que foi pedido, isso tende a prejudicar muito a sua nota. Os principais elementos que determinam um gênero, que nos ajudam a entender, são os aspectos formais, coisas como título e assinatura, e o meio em que esse gênero circula. Então, se você tiver que escrever um texto, por exemplo, que circula em um jornal, é muito comum que ele tenha um título. Se você tem que escrever uma carta, é muito comum que ela tenha cabeçalho, saudação, despedida, assinatura. Se você vai escrever um texto para ser lido em voz alta, em uma situação de reunião, de palestra, por exemplo, faça referência a essa situação. Vamos ver um exemplo com um gênero que foi pedido no vestibular Unicamp 2011. Coloque-se no lugar de um líder de grêmio estudantil, que tem recebido reclamações dos colegas sobre o ensino de ciências em sua escola, e que, depois de ler a entrevista com Tatiana Narras, na revista de divulgação científica Ciência Hoje, decide convidá-la a dar uma palestra para os alunos e professores da escola. Então, pela proposta, a gente vê que o texto deveria ser lido para uma plateia pouco antes da palestra dada pela professora Tatiana Narras. Veja só como um candidato que teve uma nota acima da média conseguiu cumprir essa parte da proposta. Quando o texto diz coisas como aproveitem-na, quer dizer, fazendo referência ao fato de que agora vai começar a palestra da Tatiana Narras, ou quando ele fala os problemas do ensino de ciências aqui, ele está conseguindo mostrar que o texto foi feito para ser lido, um discurso, em frente a uma plateia. De forma que a gente não vai confundir o texto dele, por exemplo, com uma carta. Então, ele garante com isso uma nota de gênero. Ele garante com isso que ele está caracterizando o gênero que foi pedido pela Unicamp. Bom, além dessas características, principalmente do meio, nós temos também a característica de linguagem. Cada gênero vai pedir uma linguagem um pouquinho diferente. Na Unicamp, a tendência é que essa linguagem seja formal. A tendência é valorizar textos com uma linguagem formal. Muitos gêneros que pediram uma situação que poderia ter uma linguagem muito informal, acabaram, na verdade, valorizando textos escritos de maneira bastante formal. Por isso, a minha recomendação é que você, na dúvida, penda para a formalidade. No próximo vídeo, eu vou falar sobre o último critério de correção da Unicamp, que é a grade holística, que vai de 0 a 5 e julga basicamente a autoria do texto e a qualidade gramatical, coesiva, ortográfica, respeito à modalidade escrita da língua. Até lá! Tchau!